Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe pra você esse vídeo aí com a dica de como ajustar a máquina de corte vinco. A gente vai tentar ser o mais breve possível aí e mostrar pra você nesse vídeo como ajustar. Primeiramente a gente subiu o rolo da máquina, subiu pra faca passar totalmente ali por baixo, ó, sem encostar. Vai colocar a faca na diagonal lá embaixo e vai vir abaixando aqui essas manivelas aqui de ajuste, essas manivelas laterais aqui. Tentando fazer com que ela não fique desnivelada. Vai apertar as contraporcas, né, e aí a gente vai pegar uma folha, uma folha fina, né, uma folha como essa de duplex mesmo. Pra não gastar o papelão. Bom, aqui a gente já vai colocar aqui a folha em cima e vai iniciar o processo. Quando você passar essa primeira vez, você não vai retirar a folha do lugar. Porque é ela que vai dar os indícios da onde vai estar precisando de pressão e aonde já cortou. Então aqui, ó, como vocês podem ver, ó, algumas partes cortaram e outras não. Quando muitas partes não cortaram, é caso de você vir mexer aqui nessa manivela, né. Então ele vai dar um pouquinho mais de pressão aí, né. Porque muitas partes não cortaram. Isso daí é só em caso onde muitas partes não cortaram. Então ele foi lá e deu um pouco mais de pressão. E a gente vai passar essa mesma folha de novo. E vai deixar ela no lugar certo. No lugar onde ela foi passada, que ela vai dar um indício aí da onde está precisando de pressão. Quando você ver que ela cortou, bacana aqui, ó. Quase todas as partes, que nem no caso aqui, já cortou tudo, né. Pode ser que aqui um ou outro vinco tenha que fazer um ajuste que não tenha ficado bem marcado. Então vamos olhar aqui, ó. Ó, exemplo. Esse vinco aqui, ó, ele não marcou. Apesar de ter cortado tudo. Então você vai vir embaixo da faca. Vai virar ela. Por isso que eu falo sempre pra não tirar o papel do lugar. Você vai colocar um pedacinho desse material aqui, que lembra aquele material de garrafa PET ou fita crepe. Vai colocar aqui e vai prender só embaixo desse vinco aqui. E o que que vai acontecer? Você colando isso daqui embaixo daquele vinco, ele vai passar a marcar. Vai passar a fazer aquele vinco que está faltando. Sem que você tenha que mexer aqui. Outra forma de se fazer esse ajuste é quando você usa essa placa por cima, que é o mais recomendado, usar essa placa por cima. E você fazer o ajuste aqui em cima, na região onde faltou pressão. Porque fazendo aqui em cima, não vai arrancar esse calço. Lá embaixo, com o tempo, o calço vai sair do lugar ou vai ser cortado. Então você vai colocar o calço ou em cima ou embaixo, de preferência que seja em cima da placa. E vai usar essa fita larga aqui, ó, pra fixar ele no local. É isso aí. E agora a gente vai gravar o vídeo, né, passando o próprio material. Que seria a placa de papelão. Porque aqui a gente já viu que deu um ótimo resultado. Vamos ver agora na placa de papelão. É claro que a faca já vai emborrachada, né, ela não sai assim, né, pra você conseguir extrair o material. Eu tô gravando com ela assim, pra que você consiga ver os detalhes das lâminas. Então aqui já é uma chapa de papelão. Pode efetuar o corte, né. A gente vai passar aqui na máquina. E mais uma vez não vai tirar do local. Por que que a gente não tira do local? Porque é ele que vai dar o indício da onde tá precisando de mais pressão. Aqui, ó. Cortou tudo. Mas pode ser que em algum local aqui dentro, o vinco não tenha ficado bem marcado. Tá vendo aqui, ó. O vinco não ficou bem marcado. Apesar de ter cortado o restante muito bem. E a maior parte dos vincos ficaram bem feitos. Mas faltou aqui, ó. E foi justamente dessa posição que eu tirei. Então a gente vai vir aqui. Justamente aqui, ó. Que seria esse vinco. E vai calçar ele por baixo. Ou se você usar a placa por cima. Nessa região da placa por cima. Você vai calçar ela com o material fita crepe. Ou aquele plástico que lembra a garrafa pet. Que aí você consegue... Às vezes até de você passar umas quatro, cinco camadas de fita crepe. Nessa região apenas, que equivale a esse vinco. Você vai conseguir ter mais pressão. Pra fazer esse vinco que está muito leve. Marcar direito. Marcar mais forte. Como esses outros vincos aqui dos lados.